Ela achou meu cabelo engraçado, proibida pra mim, no way Disse que não podia ficar, mas levou a sério o que eu falei Eu vou fazer de tudo que eu puder, eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora, mas eu nem sei seu nome Se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra Quem vai fazer você feliz? Se não eu, quem vai fazer você feliz? Guerra E eu me peguei pensando em você Sem tudo que eu queria te dizer Numa noite especialmente boa Não há mais nada que se possa fazer Eu vou fazer de tudo que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei seu nome Se não errou quem vai fazer você feliz 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 Guerra Se não errou quem vai fazer você feliz Se não errou quem vai fazer você feliz Guerra Tchau, tchau, tchau.